O seu bebê tá dando trabalho, você está precisando acordar muitas vezes à noite, está passando as suas noites em claro. Pro vídeo de hoje eu separei 10 dicas pra te ajudar a aguentar melhor a rotina de acordar durante a noite. Olá, eu sou a Renata do blog Vem Sem Manual, tudo bem com você? Primeira vez você tá me vendo? Não me conhece ainda? Então já desce aqui, embaixo desse vídeo tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, já clica nele e clica também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Pro vídeo de hoje eu separei 10 dicas pra te ajudar a lidar melhor com a rotina de ficar acordando à noite. Então fica até o final que tem dica muito importante que vai fazer a sua qualidade de vida dar uma melhorada nesse período mais conturbado que é ter um recém-nascido em casa, ter um bebezinho em casa que depende exclusivamente de você pra se alimentar, pra se desenvolver. Fica até o final porque é importante pra você. A primeira dica que eu separei pra você é durma cedo. O que Renata? Já chegou com os dois pés no peito? Não consigo dormir antes da meia-noite. Dentro do possível, dentro daquilo que cabe na sua rotina, que cabe na sua vida, que cabe na sua família, durma o mais cedo possível. Se você conseguir ir dormir no mesmo horário que seu bebê, é o melhor dos mundos. Não deu? Não consegue? Vá dormir o mais cedo possível. Quanto mais cedo você começa a sua rotina de sono, melhor o sono que você vai ter. Um sono mais reparador que você vai ter. Eu sei que quando a gente tem um pequenininho em casa, são muitos os pratinhos que a gente tem que ficar de tirano, são muitas as áreas da vida que a gente tem que dar atenção, porque o bebê toma a maior parte do nosso dia, toma a maior parte da nossa atenção. E às vezes tem outros filhos, tem o companheiro, tem a família pra gente dar conta, mas dentro do possível, mexa na rotina da família pra que todo mundo vai dormir o mais cedo possível. Assim, quando o bebê te chamar a primeira vez, você já vai ter dormido um pouco. Você já vai ter descansado pelo menos um pouco. Dica número dois, tenha uma rotina de sono. Tenha uma rotina para dormir. Isso implica em rotina de sono para o dia e rotina de sono para a noite. Sabe aquelas coisas não essenciais, mas que a gente acaba querendo dar conta, acaba querendo dar conta de muita coisa? É difícil, é pouco provável que você consiga sem ficar extremamente exausta, porque antes você não tinha um bebezinho e agora você tem um bebezinho que te exige, que puxa a sua energia. Então, estabeleça uma rotina com aquelas tarefas que são essenciais, que se você não fizer, ninguém mais faz e elas não podem ficar sem ser feitas. E todo o resto, tente eliminar, tente terceirizar, tente deixar sem fazer dentro do possível. Se você ainda está em casa, está de licença maternidade ou não está trabalhando agora, às vezes você consegue fazer uma coisinha ou outra extra, mas quando você volta a trabalhar, quando a sua rotina profissional entra em jogo também, a gente acaba ficando esgotada, exausta. Então, aquilo que não é essencial, cai fora e tente ter uma rotina noturna e uma rotina diurna. Sabe quando você vai viajar no dia seguinte de madrugada, por exemplo, e você já deixa tudo certinho e tudo ajeitadinho no dia anterior? O mesmo pode acontecer com a necessidade de levantar de madrugada. Se você já conseguir deixar antes de colocar o bebê para dormir, tudo no jeito, tudo mais ou menos num lugar, para quando o bebê acordar de madrugada, te solicitar, você consiga amamentar, despertando o mínimo possível você e o seu bebê, é a melhor das opções. Mesmo que, por exemplo, as fraldas fiquem guardadas num armário, a pomadinha fique guardada na gavetinha, o trocador fique em outro lugar, à noite, antes de deitar, antes de colocar o seu bebê para deitar, verifique se você não consegue deixar tudo já mais ou menos no mesmo lugar, para que se precisar trocar o bebê, você consiga fazer isso rapidamente, você consiga amamentar rapidamente, para o bebê voltar para o bercinho, para o bebê voltar para o soninho dele, e você também. Assim você passa menos tempo acordada cada uma das vezes que o bebê te solicitar, e essa perda de sono tende a ser um pouco menor. Como que é na sua casa? Você consegue acessar o seu bebê de madrugada sem precisar acender as luzes? Você consegue usar só um abajur um pouco mais longe de onde você e o seu bebê estão, enquanto você atende o seu bebê? Nunca pensou nisso? Será que dá para providenciar? Será que você consegue arranjar o suficiente para que você consiga atender o bebê com as luzes apagadas, ou usando um abajur fraquinho, só para você ter uma noção melhor de onde estão as coisas? Se isso for possível, pode ser uma boa ideia. As luzes avisam o cérebro, está na hora de acordar, está na hora de despertar. Avisam o seu cérebro e o cérebro do seu bebê. Quando a gente acende as luzes, a gente acaba despertando de vez, e depois para voltar a dormir é bem mais difícil, porque aquela perna de sono em que você estava já foi eliminada, você vai ter que começar todo o processo de relaxamento novamente, e nem sempre isso é fácil. Às vezes a gente demora para pegar no sono de volta, quando a gente consegue pegar no sono, o bebê chama novamente, porque já está na hora de mamar novamente. Se possível, tente organizar a sua casa, para que você não precise acender as luzes. E aqui vai mais uma dica já emendada nessa, fuja, fuja, fuja do celular. A luz azul que vem do celular, principalmente, é a que mais avisa o cérebro, opa, está na hora de acordar. Então, sabe aquela tentação de dar uma olhadinha nas redes sociais de madrugada, aquela vontade de pesquisar alguma coisa que a gente viu na internet, porque essas vontades acontecem com todas nós, fuja, tente a eliminar, tente deixar o celular desligado longe de você, para que você não caia nessa tentação. Olha a luz do celular, vai te despertar, vai despertar o seu bebê, e vocês dois vão ter mais dificuldades para voltar a dormir. O bebê desperto, ele vai continuar chamando a sua atenção, ele vai continuar precisando ser atendido, e mesmo que você queira voltar a dormir, vai ser mais difícil. Então, fuja, fuja, fuja do celular de madrugada, para ele não te atrapalhar a voltar a dormir, nem a você, e nem ao seu bebê. Você toma um pouquinho de sol durante o dia? Seja naquelas horas em que você vai levar o seu bebê para tomar o banho de sol, ou na sua rotina mesmo, tem momentos durante o dia em que você toma sol? O sol é um poderoso aliado do sono. Deixar o sol bater diretamente sobre a pele é um poderoso aliado do sono, porque ele vai te despertar durante o dia, e ele ajuda a regular o seu organismo para dormir durante a noite. Isso acontece com você, e acontece também com o seu bebê. Então, procure tomar banhos de sol durante o dia, e essencialmente ofereça banhos de sol ao seu bebê durante o dia. Nada muito exagerado, 15 minutinhos é mais do que o suficiente, só batendo diretamente sobre a pele, fora dos horários de pico. Comecinho da manhã, finalzinho da tarde, são os melhores horários para dar essa força para o seu organismo, tanto de energia, quanto de regular o seu sono e o do seu bebê. E o café? Você é daquelas que não vive sem uma boa xícara de café, ou sem bebidas à base de cafeína? Nesse momento da vida, esse ponto da vida em que você está, talvez seja melhor dar uma moderada, tomar só uma xícara de café de manhã, se você não consegue realmente ficar sem, porque a cafeína é um poderoso estimulante, que num primeiro momento vai te ajudar, porque ela vai te dar uma bomba de energia, você dá aquele... Acordei. Mas que durante o dia acaba sugando um pouco a sua energia, porque quando baixa o pico da cafeína, você fica exausto, fica cansado, fica morta. Se possível, nesse momento da vida, dá uma eliminada na cafeína ou reduz bastante para não atrapalhar o seu sono e nem o sono do seu bebê. E aqui eu já emendo outra. O bebê dorme durante o dia. Até um ano de idade, os bebês fazem sonecas durante o dia. Quando eles estão mais novinhos, eles fazem menos... Quando eles são mais novinhos, eles fazem mais sonecas. Conforme eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo, eles vão fazendo menos sonecas. Mas ainda assim, eles fazem essas sonecas durante o dia. Se possível, durma junto com o seu bebê. Deita, descansa junto com o seu bebê. Mesmo que você não consiga pegar no sono profundamente, deite-se, descanse. Por quê? Assim como ele acordou de madrugada, você também acordou de madrugada. E você precisa dessas horas de descanso. E aqui, a gente emenda lá com a primeira dica que eu te falei. Faça somente o essencial. Não aproveite as sonecas do bebê pra limpar a casa, passar roupa e fazer várias outras atividades se elas não forem essenciais. É essencial? Você realmente precisa fazer? Então você vai ter que dar conta na sua rotina durante o dia. Não é essencial? Dá pra terceirizar? Dá pra passar pra outra pessoa? Dá pra ficar sem fazer? Deita e descansa junto com o bebê pra recuperar um pouco da sua energia que foi gasta, que foi usada durante a madrugada. E exercício físico nessa fase da vida você está conseguindo fazer? Se você conseguir incluir na sua rotina, incluir no seu dia a dia, faça um pouquinho de exercício físico. Não precisa ser exercício de alta intensidade. Podem ser exercícios moderados, mas que te ajude a queimar energia e que te ajude a lidar com esse cansaço excessivo de acordar durante a noite. Se você puder, acrescente exercício físico à sua rotina. E se você não consegue descansar durante o dia, se você tem dificuldade de descansar durante o dia e tem dificuldade de se livrar do café, você pode tentar trocar por chás. Chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de erva doce, que são chás calmantes, relaxantes, que vão te ajudar a relaxar o seu corpo e a descansar um pouco melhor durante o dia pra você lidar melhor com essa situação de ficar acordando à noite. Os chás podem ser um poderoso aliado e existem alguns indícios que essas substâncias calmantes e relaxantes presentes no chá podem passar pro leite materno, podem passar pro seu bebê e ele vai se aproveitar dos mesmos benefícios que você sem interromper o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade. Não existe comprovação científica ainda, mas não é uma maravilha se acontecer com você, se for verdade na sua realidade com o seu bebê. Eu adoro um chazinho, resolvo quase tudo com o chá. Então, inclua chás na sua rotina pra te ajudar a relaxar, pra te ajudar a descansar e quem sabe você ainda tem esse benefício extra. E pra você que ficou até aqui, eu tenho um presente. Tô deixando aqui embaixo, o primeiro link da descrição desse vídeo, um livro pra você, um e-book, um livro digital em que você vai clicar no link e vai colocar qual o e-mail que eu tenho que mandar pra você. Mas ó, não adianta colocar o e-mail nos comentários desse vídeo, tá bom? Tem que clicar no link e colocar o endereço do e-mail no lugar certinho, que é pra garantir que o seu livro vai chegar pra você com várias dicas extras pra te ajudar a fazer o bebê dormir melhor. E aí, gostou das dicas que eu te passei hoje? Te ajudei? Então comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos comentários como que eu te ajudei e o que você vai colocar em prática hoje pra melhorar a sua rotina de sono. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei, isso é super importante, me ajuda a divulgar esse vídeo pra outras mães, pra outras mulheres que também podem se beneficiar desse conteúdo. E sabe outra coisa que você pode fazer? Você pode clicar no botão compartilhar pra avisar aquela sua amiga, pra avisar aquela sua conhecida de que tem informação importante nesse vídeo, que também pode ajudá-los. Bem, eu espero realmente que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.